Olá, meu nome é Lilian Borges e juntamente com a Renata Tomazini vamos falar sobre psicanálise e educação. Então, para compreender melhor, o que seria psicanálise? Bom, psicanálise é um ramo clínico teórico que se ocupa em explicar o funcionamento da mente humana. O objetivo dos seus estudos concentram-se na relação entre os desejos inconscientes e os comportamentos e sentimentos vividos. Também conhecida como teoria da alma, foi criada e desenvolvida pelo neurologista austríaco Sigmund Freud, que, segundo ele, grande parte dos processos psíquicos da mente humana estão em estado inconsciente. O termo psicanálise é uma referência ao grego psique, que literalmente significa respiração ou sopro, que relacionado com as ideias modernas seria o espírito, o ego e a alma das pessoas. Freud demonstrou seu interesse pelas conexões que a psicanálise e a educação poderiam vir a construir entre si e a importância das ligações possíveis, fornecendo algumas ideias de como elas poderiam ocorrer. Ambas, a psicanálise quanto a educação percorrem um complexo caminho, entrelaçando seus saberes sobre o desenvolvimento do ser humano. E esse entrelaçar permitiu o levantamento de questões relacionadas ao funcionamento psíquico do ser humano e a relação de transferência aluno-professor ao prazer de aprender. Sendo assim, a psicanálise como corpo teórico e a educação como discurso social imbricaram-se em um processo de mudanças que afetou tanto uma quanto a outra em suas áreas de atuação. Freud foi fundamental para a educação, pois abriu caminho para a reflexão sobre o que é ensinar e o que é o que é ensinar e 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 o que é ensinar. Contudo, a educação se dá por meio de uma promoção educativa e a psicanálise por meio de uma promoção terapêutica e se realizam através de fundações distintas. E, de acordo com o psicanalista francês Jacques Lacan, o ponto de intersecção entre elas seria o campo da linguagem, que se refere ao campo do simbolo. A educação tem em sua base duas operações essenciais, a identificação e a aquisição de um saber. E, nessa tentativa de esclarecer o mistério, o sujeito pode constituir seu conhecimento. Todavia, ainda resta a pergunta. Quais ferramentas a psicanálise poderia oferecer para repensar as práticas educativas? A aprendizagem não está focada somente no conteúdo, mas, sobretudo, na questão que se impõe entre o professor e o aluno e isso pode estimular ou não seu aprendizado. Na relação pedagógica, a transferência faz com que o aluno se volte para a figura do professor, que é para o aluno aquele que sabe como ensiná-lo. Freud constatou que o fenômeno da transferência poderia ser observado em diversas relações estabelecidas no corrente de nossas vidas e pode ser percebida em todas as relações humanas. Pode se instalar e produzir efeitos reparáveis, tanto positivos quanto negativos, tanto nas relações profissionais e hierarquizadas ou amorosas. E, no contexto escolar, ganha vida na relação professor-aluno, reeditando no presente os impulsos e fantasias marcadas nos primeiros anos de sua vida, a partir das relações parentais e fraternais, que foram determinantes para o sujeito na sua constituição. Na escola, o professor pode despertar afetos no aluno para além daquilo aquele próprio tem noção consciente e o mesmo pode acontecer ao professor por parte do aluno, porque este fenômeno pode se estabelecer nos dois sentidos, numa via de mão única, conhecido como a transferência e contra-transferência. O aluno é capaz de imaginar na figura do professor simpatias e antipatias, que, na realidade, talvez não existam. No contexto escolar, o aluno está propício a despertar pelo professor uma unidade de sentimentos, amor e ódio, bem como censura e respeito, e que, muitas vezes, os professores encontram com essas simpatias e antipatias que pouco fizeram para merecer. Cada aluno estuda as características dos professores e forma ou deforma as próprias características, conforme afirma a Freud. Transferimos para eles o respeito e as expectativas ligadas ao pai inocente de nossa infância e depois começamos a tratá-los como tratávamos nossos pais em casa. E isso pode vir a produzir um mal-estar na educação, na medida em que o professor não aceita ser este substituto. Pode provocar no aluno aversão ao professor. Por isso, a transferência as faz importante no processo de ensino e aprendizado. É necessário que ele se posicione e constitua como figura de autoridade, mas, sobretudo, portador de diversas representações. Assim como sentimentos ternos podem ser transmitidos para o professor, os de raiva e hostilidade que antes estiveram voltadas aos pais ou pessoas próximas podem encontrar no professor seu próximo alvo. Freud afirma que o aluno é capaz de imaginar na figura do professor simpatias em simpatias que, na realidade, talvez não existam. E a transferência positiva faz gerar no aluno amor, aceitação e respeito. Ao contrário da transferência negativa, que se depara com um aluno que se opõe, desrespeita suas ordens ou sente-se amedrontado. Na educação, a transferência é que garante o sucesso do processo pedagógico, não sendo possível ensinar de forma satisfatória se não houver transferência e, para isso, o aluno deve supor ao professor um determinado saber. E, a partir dessa suposição ou da ausência dela, é que o professor se fundamenta ou não como figura de autoridade. Então, entendemos que transferir é atribuir um sentido especial àquela figura determinada pelo desejo. Acolhido pela transferência, o professor passa a fazer parte do inconsciente do aluno e, a partir deste lugar onde é colocado, que será escutado e tudo o que disser será ouvido através dessa posição. Porém, o professor precisa sair desse lugar, pois ao exibir, como detentor do saber absoluto, se coloca um ser completo, possuidor daquilo que falta ao aluno e que pode complementá-lo. E a completude é sempre uma ilusão e o aluno não sairá dessa relação como sujeito pensante, com razoável autonomia intelectual. Para o professor trabalhar em prol do sujeito, ele deve renunciar a outras ideias, como preocupações acessíveis com métodos de ensino ou com didática padronizada, além de abandonar técnicas de adestramento, recompensas e premiação. É fundamental procurar reduzir a homogeneização presente no ambiente escolar e entender que cada sujeito detém sua singularidade e transfere ao professor representações e sentidos diversos. Já dizia Freud que é impossível destinar a criança à liberdade para praticar todos os seus impulsos sem restreção. Portanto, a educação cabe inibir, suprimir e reprimir. É desafiador saber o quanto proibir, quando proibir e por que meios ocorrerá a proibição. O professor só pode alternar entre proibido e permitido se estiver investido de autoridade e poder através da transferência. Por fim, entender essa relação transferencial com seu aluno é fundamental para que o professor entenda a importância de manter um autocontrole diante das manifestações afetivas, amorosas ou de rejeitamento dos alunos. Conhecer alguns pontos da teoria psicanalítica ajuda a esclarecer o professor e a deixá-lo ciente dos elementos da sua subjetividade e que interferem na relação com os alunos e também da subjetividade dos mesmos e possibilita ao professor ser parceiro do aluno sem deixar aprisionar pelo jogo que a subjetividade lhe propõe e sem impor a esse aluno seu próprio desejo. Dando continuidade então, Freud pareu psicanalizar ao governar e educar, designou tais ofícios como impossíveis. Mas, é possível abrir vários leques para uma constituição subjetiva do sujeito. Há que se considerar a individualidade um a um dos indivíduos nesse processo. Para ilustrar, podemos citar a função do maestro ou regente de uma orquestra, onde cada membro da mesma possui uma partitura e toca instrumentos variados. O maestro, numa posição de escuta, inclusive do ponto de vista da plateia, sabe quando um instrumento precisa, por exemplo, soar mais alto ou mais baixo, para ressoar no todo. Freud, ao longo de suas obras, faz menções à educação, em como saber se faz e como ele se processa no aluno. Diz que uma educação castradora reprime o sujeito e este deixa de ser criativo e espontâneo. O professor, portanto, possui o conhecimento a ser transmitido ao aluno, conhecimento que lhe confere poder. Há, então, uma disparidade de saber. Faz-se necessário manejar, equilibrando essa relação dispari de instância de poder, obtida através da realidade, para que o aluno não fique somente no id, que chamamos de princípio de prazer. O ato de aprender está intimamente ligado com o desejo e a transferência é, portanto, a espinha dorsal da teoria psicanalítica que sustenta todo o processo. O aluno se relaciona com o professor de forma análoga à sua família. É preciso, na educação, uma dosagem de princípio de realidade para que haja uma experiência civilizatória. Se pensermos a família para além de pessoas que compartilham o nome e formam relações que influenciam na constituição do ser humano, antes mesmo do nascimento, o bebê já existe na linguagem e espera-se ser desejado. Ao nascer, sua majestade o bebê no primeiro momento indissociado da mãe, ou seja, da função materna, e aos poucos vai se separando através da interdição advinda da função paterna. Independente dessa família ser de sangue ou afinidade nuclear, monoparental, constituída por um casal hétero ou homossexual, a família terá influência sobre o ser, independente da idade, em diferentes graus. Em alguns momentos mais, outros menos, mesmo que ainda completamente desconsideradas, há endereçamentos de alguma forma a essas figuras parentais, influências tais que nos constituem enquanto sujeitos. Como o nome diz, função pode ser exercida por algo ou alguém que impede que a criança e mãe ou função materna se fundam, que seria uma relação fálica. e isso induz ao posicionamento do falo no campo do outro. E a partir de então, a criança vai encontrar um lugar, uma posição em relação ao seu desejo, suas identificações e modalidades de gozo que estão em jogo naquela dinâmica familiar. Tchau! 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 Tchau!